Fala galera, beleza? Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como colocar imagem no seu teclado Samsung com o novo Kiss Café Mas não esquece de deixar aquele like pra fortalecer, compartilha esse vídeo e inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito Sem blá blá blá, bora lá? 1, 2, 3, let's go! Eu estou fazendo esse vídeo com o meu Samsung Galaxy A55 que já está atualizado para o One UI 8.0 Android 16 E o Kiss Café também foi atualizado Meu celular está com a versão 1.8.00.13 do novo Kiss Café Lembrando que se você ainda não conhece o Kiss Café, ele é um dos módulos do Good Lock que serve para criar, configurar e personalizar o teclado Samsung E o Good Lock é um aplicativo da Samsung que só serve para Samsung e não é para qualquer modelo Você precisa verificar se o seu é compatível ou não Aqui no canal tem duas playlists, uma chamada Good Lock barra Fine Lock A outra chamada Good Lock 2025 Vou deixar o link das duas na descrição desse vídeo pra vocês Lá tem vários vídeos ensinando a instalar o Good Lock ou Fine Lock e seus módulos E também vários vídeos ensinando a utilizar cada um de seus módulos Inclusive já tem três vídeos falando da nova versão do Kiss Café Tem um vídeo Home, Fun e Extra Order Tem outro vídeo falando de Keyboard ensinando a personalizar com a aba Design E tem outro vídeo ensinando a criar o teclado com a aba Make Vou deixar os links pra vocês na descrição desse vídeo também Aproveitando aqui a aba Keyboard no Design Que é onde a gente vai personalizar o teclado que a gente já criou Vem aqui no mais E eu não sei se vocês repararam Mas não tem mais a possibilidade de colocar uma foto aqui no seu teclado Você só consegue colocar cores Se você vier aqui em background Você só tem a opção de colocar cores Não tem mais aquele iconezinho de foto aqui Pra você colocar foto no fundo do seu teclado Então o que você vai precisar fazer Você vai voltar no seu Good Lock E você vai utilizar o Theme Park Vai clicar aqui no Theme Park Que é um módulo para criar temas Você vai vir aqui na aba Keyboard Você vai vir aqui no Create New E reparem que aqui no Theme Park Ele tem esse iconezinho da foto Você vai clicar aqui E vai escolher galeria E vai na sua galeria buscar a foto que você quer usar de fundo Eu vou fazer isso e já volto Eu escolhi essa fotinha aqui pro fundo Só que se vocês tentarem personalizar através do Theme Park Vocês vão perceber que ele vai personalizar a maneira antiga A moda antiga Ele não está atualizado para personalizar com o novo Kiss Café Que você consegue colocar cores diferentes nas funções Nos números, etc, etc, etc Como eu falei, já tem vídeo aqui explicando Então, como você vai personalizar esse aqui? Cada círculo desse corresponde a uma área a ser personalizada Já tem vídeo aqui no canal ensinando a personalizar desse jeito Eu vou deixar o link pra vocês na descrição desse vídeo também Vou personalizar aqui rapidamente para salvar e mostrar como ficou o teclado E já volto com vocês E assim vai ficar o meu teclado Muito perfeito, muito lindo Só que, reparem Como eu disse As teclas da linha numérica Ficaram com a mesma cor das teclas normais Já as teclas de função, eu consegui aplicar uma corzinha diferente E o teclado que eu criei ficou perfeito Ou seja, ele aplicou o teclado que eu criei com teclas diferentes, em lugares diferentes Porém, ele não aplicou aquela personalização separada de numérico, função e normal Esse gesto aqui ó, pra escrever, ele também não personalizou Vê que ficou azul Ou seja, você vai precisar escolher entre ter a imagem no fundo do seu teclado e personalizar a maneira antiga Ou não ter a foto no fundo do seu teclado e personalizar com o novo Kiss Café Mas, como eu sempre trago métodos alternativos pra vocês Bora lá Vou pegar esse aqui que eu criei no novo Kiss Café Vou aplicar Aplicado Vou voltar aqui no Theme Park Vou vir aqui em Keyboard E ele tá aqui ó, aplicado Vou mostrar pra vocês Olha que lindo Que perfeito esse teclado que eu criei com vocês no vídeo Agora, eu vou clicar aqui sobre ele Vou pedir para editar Vou vir aqui E vou na minha galeria buscar uma foto Eu peguei a mesma, tá? Só pra gente finalizar aqui o vídeo Vou vir aqui E vou salvar Eu vou colocar aqui ó, um doizinho Pra ele não sobrescrever Vou vir aqui Vou aplicar E vamos ver como ficou esse teclado Olha, a foto ficou no fundo Perfeita E Ele também Tá com o meu efeito Olha que lindo E pegou as cores Que eu tinha personalizado Lá no Kiss Café com vocês No outro vídeo Ou seja Pra resumir Vocês têm três opções Faz a personalização pelo próprio Kiss Café Sem foto no fundo Faz a personalização Igual eu fiz esse daqui Apenas aqui pelo Theme Park Com foto no fundo A moda antiga Ou faz a personalização maneira Essa aqui ó Com gesto maravilhoso Com efeito Lá no novo Kiss Café Depois aplica lá mesmo Entra aqui no Theme Park Na aba Keyboard E coloca só a foto de fundo E aí você vai ter um teclado Super exclusivo E maravilhoso Abri aqui ó No Telegram Pra vocês verem ó Ó como funciona Gente Olha que perfeito Olha que lindo E aí? Gostaram dessa dica? Eu espero que sim Não esqueçam de deixar o like Compartilhar esse vídeo Inscrever-se no canal Se você ainda não for inscrito Vou ficando por aqui E como sempre Aguardo todos vocês No próximo vídeo Bye bye